Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, então vamos aí ao resumo das notícias e não esquece de mandar aquele like maravilhoso, bora lá. Membros da comunidade cripto discutem corrida bancária da Binance, então de acordo com o CEO, o Chapezao, a exchange registrou saídas estimadas de 1.4 bilhões de dólares. A galera realmente está com muito medo, porque um conjunto de notícias sobre a possível investigação que pode acontecer em relação a Binance está assustando as pessoas. Isso já vira o colapso da corretora FTX e é aquilo que a gente sempre fala, não é porque a Binance, não é porque a Coinbase, não é porque é mercado Bitcoin, você não vai deixar dinheiro de corretora, é só uma porcentagem daquilo que você vai operar. Então eu não ponho minha mão no fogo por empresa nenhuma e eu divulgo a Binance porque a Binance de fato é que tem o maior volume financeiro, é a empresa que oferece melhores oportunidades e taxas proporcionalmente baixas em relação ao que acontece no mercado. Na hora que chegar uma outra empresa e falar assim, olha, o volume aqui é maior, por consequência tem melhores oportunidades. Ah, aqui a gente vai ter um launchpad melhor. A gente usa o que é melhor de cada uma das corretoras. Já até cheguei a citar o caso aqui da Coolcoin, a Coolcoin tem um produto que não tem como falar que qualquer outra corretora tem melhor. A Coolcoin tem um conjunto de robôs de operações que você configura nativo dentro da própria corretora. São robôs da corretora que você configura e você ainda pode publicar as configurações que você colocou para outras pessoas te seguirem. Se não me engano você ainda ganha uma porcentagem toda vez que alguém seguir a configuração que você colocou e tiver lucro oriundo disso. Então, é um sistema fantástico que a Coolcoin tem e que a gente não vê oportunidade em nenhum outro lugar. Daí eu vou ficar falando, ah não, mas é muito melhor você fazer operação dessa forma. Não, cara, o sistema da Coolcoin é maravilhoso. Então, vou fazer o que? É o melhor que tem em relação a esse aspecto. Fora isso, a gente tem o robô de operações que trabalha via API, como é o caso da Ney, que eu trabalho, né? O segundo link é na descrição, enfim. Mas robô nativo dentro da própria corretora, o da Coolcoin é o melhor que eu já vi. E na verdade é o segundo que eu já vi. Eu só vi isso acontecendo em uma outra corretora, mas ainda assim era bem mais básico do que o sistema que a Coolcoin implementou. O da Coolcoin lá está avançando bastante. E olha só, Jack Dorsey defende uma alternativa descentralizada ao Twitter. Isso pra proteger as pessoas contra a censura. E gente, você que de repente é um jovem gafanhoto, não sabe bem como as coisas funcionam. Mas há uns 10, 15 anos atrás, eu conseguia publicar um vídeo no YouTube falando a respeito daquilo que eu quisesse. Eu poderia falar a palavra morte, palavra guerra, palavra Covid, todo esse tipo de palavra, sem correr o risco de ser desmonetizado. Eu já falei aqui, mas já pensando assim, será que é bom falar? Já pito o alerta aqui na cabeça. Se tá a vez ou outra, talvez não dê problema, dependendo de como tá seu histórico diante das redes sociais. Mas de repente fazer um vídeo sobre isso, é um negócio proibido. Tanto é que faz parte inclusive das diretrizes das redes sociais que você não pode tocar em certos assuntos. Quer ver um exemplo? Pelas próprias diretrizes do YouTube, você não pode falar a respeito do 11 de... Qual aquele mês mesmo? Setembro, entendeu? Eu falei bem distante, né? Pra não relacionar uma coisa com a outra. Você não pode falar a respeito disso. Aliás, você pode até falar, mas você não pode falar que isso não aconteceu. Ou qualquer tipo de tragédia no mundo, você não pode questionar e falar assim, será mesmo que foi assim? Então qualquer coisa que venha divergida da informação original, você não pode falar. Outras coisas terão um alcance cortado. Que é como, por exemplo, a questão da Terra plana. Tem gente que acredita que a Terra é plana, tem gente que acredita que a Terra é uma bola molhada de giratório. E francamente, eu acredito que todo mundo tem o direito de acreditar no que quiser. O cara quer acreditar que a Terra é um disco? Deixa ele acreditar. O cara quer acreditar que a Terra é um cubo? O cara acredita, velho. E daí, qual é o problema? Pô, o cara quer acreditar que ele é um cachorro alado que faz cocô de arco-íris? Deixa o cara acreditar no que ele quiser. Só que o problema é que as redes sociais lutam contra a liberdade do indivíduo. Então a gente não tem a liberdade nas redes sociais. Eu até entendo do ponto de que são empresas privadas e cada empresa tem suas diretrizes e você segue as diretrizes. Se você quiser, se você não quiser, você encerra a sua conta. Só que o que me irrita nisso tudo é a mentira. Por quê? Certas mentiras podem ser contadas, outras não podem. Certas verdades podem ser ditas, outras não podem. E percebendo isso, o próprio Jack Dorsey falou a respeito de ter uma alternativa descentralizada. Só que, infelizmente, já houveram tentativas de redes sociais descentralizadas. E daí o que aconteceu? O pessoal começou a fazer publicações exageradas diretamente para poder ferrar mesmo com a rede. Porque até então nós não vamos remover nada. Não vamos remover nenhum tipo de conteúdo. Não vamos retirar nada. E daí o pessoal começou a publicar fotos de pessoas que têm uma idade inferior a 18 anos e tais pessoas despidas. Daí começou aquele conflito, né? Pô, mas a gente disse que não ia retirar, mas isso daí também não dá, enfim. E daí depois começaram a propagar certos tipos de discursos nessa determinada plataforma, que eu não lembro o nome. E eles falaram, não, a gente não vai retirar. Aqui a gente vai ter liberdade. Quem quiser seguir o cara que faz coisa errada, que siga, enfim. Claro que isso daí abre um leque para diversos tipos de discussões. Eu não estou colocando isso aqui. Não estou falando, ah, é certo fazer isso ou é errado. Tem coisa que simplesmente eu não tenho resposta, cara. Eu não sei dizer. Mas daí chegou um momento que apresentaram um conteúdo de cunho político, que não era nem um negócio extremo. E solicitaram, houveram uma espécie de processos judiciais, que não era bem essa palavra, enfim. Solicitando a remoção. E o pessoal da rede social falou assim, não, a gente não vai remover. A gente não vai remover nada. Cada um é responsável aqui pelo conteúdo que produz. Se o cara fez coisa errada, caçem ele, vão atrás do cara, ele é o responsável. E não a rede social. Bom, até faz um sentido. Só que daí, essas acusações políticas que rolaram, elas levaram as pessoas irem atrás dos donos, dos servidores e oriundos, que originaram aquele site e a rede social foi ameaçada de ser derrubada permanentemente por conta de uma ameaça lá dos servidores, enfim, um conjunto de coisas que aconteceram simultaneamente. E no fim das contas, essa rede social não deu certo. A gente tem também a Costv, que é uma rede social descentralizada e tal, mas não é descentralizada, tá, pessoal? Tem, inclusive, se você for pesquisar aqui, Marcos Eduardo, você encontra algum conteúdo meu. Tem, inclusive, até um conteúdo aqui, de um assunto que eu não posso falar no YouTube. Eu fui e publiquei aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Ó, esse aqui, ó. Nove dilemas, pá, 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 pá. Tá? Nove dilemas. É só o que eu digo. Se você quiser depois pesquisar aqui, daí esse de nove dilemas é bem interessante. Mas, no contexto geral, enfim, eu acredito que eu tenho o canal Dinheiro Cripto aqui também, não lembro, enfim. Eu devo ter, quase certeza que tenho. Tenho sim aqui, ó, canal Dinheiro. Faz tempo que eu não posso, mas tem também o canal Dinheiro aqui. Tem pouquíssimos vídeos, mas tem alguns vídeos, tá? Então, assim, a Costv, ela é descentralizada? Não, não é. Ela tem uma imagem de descentralização, ela tem uma proposta relacionada à descentralização, mas ela não é descentralizada. E uma descentralização, de verdade, eu não sei se é possível. Com a Web 3.0, talvez estejamos próximos disso, mas também não sei garantir, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos aí pra próxima notícia. O presidente do Banco Central diz que Real Digital pode ser lançado até 2024. Então, vamos ser sinceros, o Pix é uma maravilha. Você pode comprar de uma forma simples, prática, rápida, pro lojista, pra quem tá negociando também é uma coisa muito boa. Você, pra fazer uma transferência, também é uma coisa maravilhosa. Você não paga mais taxa de DOC, taxa de TED. Pode ser 24 horas por dia, 7 dias por semana. Antes você tinha que pagar a taxa pro banco. Ou, no mínimo, pagar uma taxa de cesta de serviços bancários. E agora, você pode fazer igual eu fiz com o Banco Santander? Porque, assim, eu não vou dizer, ah, eu sou amarrado com o Banco Santander. Mas eu tenho conta lá há muitos anos. E, por conta disso, a gente, em determinados pontos, acaba tendo algumas vantagens, enfim. Daí, o que eu fiz? Eu coloquei a minha cesta... Eu já usava a conta do Nubank, há um bom tempo, que é Banco Digital. E não tem taxa de manutenção de conta. E eles liberaram o limite alto de cartão, enquanto o Santander dava um limite ínfimo. Daí, eu fui lá. Pelo próprio aplicativo do Santander, coloquei a minha cesta de... De... De produtos, né? Eu esqueci qual que é o negócio que tem a taxa de manutenção de conta. Enfim, eu zerei. Eu coloquei lá que eu não quero taxa nenhuma. Que eu quero a cesta... A cesta básica, ó. Eu quero a cesta com isenção de taxa. Pelo próprio aplicativo, você consegue fazer isso. Eu fui lá pelo aplicativo, mexi, deixei zerado. Daí, Santander eu só uso quando eu realmente preciso. Quando realmente há necessidade. E eu dou preferência sempre a utilizar o Nubank. Então, no fim das contas, eu posso fazer Pix entre Nubank, Santander, ou com qualquer outra pessoa usando Santander. E não preciso pagar taxa de manutenção de conta, nem taxa de transferência. Então, isso tudo é muito bom. Porém, a gente está falando de uma coisa muito boa, que pode ser usada para o nosso mal. O Pix é a estrada pelo qual o Real Digital, ele vai trafegar. Ele vai andar. A estrada foi criada. E tudo isso era para o Real Digital, necessariamente. Não era para outra coisa. Só que foi feita uma conexão para o dinheiro atual. A gente conseguiu fazer isso. Mas era para a CBDC. E com a entrada da CBDC, então a gente digitaliza tudo. Eu não acredito que o dinheiro físico vai morrer totalmente. Eu não penso que ele vai sumir. Não acredito nisso. Mas eu acredito que a redução dele vai ser algo tão grande quanto a proporção rádio-televisão. Então, quando surgiu a televisão, a televisão era muito cara. Hoje, que a televisão é barata, ainda assim, as pessoas preferem assistir televisão do que ouvir rádio. Mas, existem lugares que o sinal de televisão, por incrível que pareça, não chega. E não chega nem energia elétrica. Então, o cara compra a pilha, põe lá no radinho de pilha, para ouvir uma vez ao dia. Ouvir as notícias. Rádio AM, inclusive, que tem um alcance maior. Então, o rádio não morreu. Tem gente que ainda usa rádio no carro. Então, tecnicamente, o rádio ainda existe e tem sua utilidade. Mas, o desuso dele, comparado com períodos anteriores, foi uma proporção absurda diante da televisão. A TV se integrou com a internet. O rádio também se integrou com a internet. E a proporção de CBDC versus moeda física, se eles não recolherem, não decretarem o fim, por consequência, Eu penso que vai continuar existindo, vai continuar sendo aceito até certos lugares. Eles nunca vão ter troco para nada, os estabelecimentos. Mas a questão é, você começando a utilizar a CBDC, o Estado vai ter um controle total sobre tudo aquilo que você faz. Inclusive, até algumas questões jurídicas em relação ao PIX apontam que o banco, o banco não, o Estado, sem prévio aviso, ele pode até bloquear o seu dinheiro. Então, assim, não há necessidade de que haja uma prova de que você cometeu algum crime ou algo errado. Porque até então, quando existia um meio jurídico para bloqueio bancário, era necessário apresentar, no mínimo, indícios. E diante desses indícios, havia o bloqueio, ou no mínimo, provas. E diante dessas provas, havia o bloqueio ou a quebra do sigilo bancário. E a partir disso, se via, se ia tirar o seu dinheiro, se ia deixar ele lá, o que estava certo, o que estava errado. E com a vinda do PIX, cada centavo do que você usar, já vai ser avisado imediatamente para o Estado. Daí você fala assim, ah, mas e daí que isso vai acontecer? Marcos, eu não estou ligando para esse negócio de liberdade. Eu não me importo, eu sei, a maior parte das pessoas não se importam com a sua própria liberdade. Não dão valor a isso, elas só dão valor à saúde e ao dinheiro, como dizia o Olavo de Carvalho. Então, a educação está uma porcaria? Não tem problema, né? Não tem problema nenhum. Ah, mas a liberdade? Não estou nem aí para a liberdade. O pessoal quer ter saúde e ter dinheiro. Tendo os dois, ou pelo menos tendo os dois mais ou menos, a pessoa já está feliz. O brasileiro se contenta com pouco. É um espírito de miséria, é um espírito de conformismo que abrange o brasileiro, que me deixa espantado. Tem vezes que eu começo a conversar com algumas pessoas, me dá até medo de me impregnar com certos conceitos. Não que eu tenha uma cabeça extremamente formada e superior a todos, mas é triste quando você observa uma pessoa que não tem uma mentalidade de ganho, de avanço e tudo. Não no sentido de você ser um consumista, de você ser uma pessoa que só vive pensando no dinheiro, mas eu penso que a gente tem que dar valor ao nosso trabalho. A gente tem que dar valor à nossa vida. A gente tem que dar valor ao que nos foi dado. Não é assim, ah, não tem problema gastar com isso daqui, o meu trabalho, eu trabalho mais e compro. Não, cara, o seu trabalho, as suas horas de vida, é tempo que você deixa de passar com a sua família. É tempo que você deixa de viver, porque muitas vezes você está trabalhando com algo que você não quer trabalhar. Daí já é uma coisa totalmente diferente. Mas o que acontece é, a questão não é você perder a sua liberdade, a sua privacidade financeira. A questão não é você, não sou eu, mas é o controle como um todo. Nós não temos valor de forma individual para o Estado, para aqueles que controlam ou que querem controlar a população. Nós temos valor em conjunto. E justamente através de sistemas como o PIX e a CBDC, a gente vai chegar num ponto de controle populacional através disso. Então, a partir disso, você junta com uma espécie de conjunto de moeda oriunda de regiões, né? O próprio Jaysson Rosa, que é dono do canal Revelar, é dono do canal... Ele ainda é dono do canal Casando Verbo, né? Só que daí, por conta de restrições do YouTube, não sei bem o que aconteceu lá. Mas ele também é dono de um outro canal, Geopoliticano também. E eu ainda sou assinante há uns dois, três anos, sei lá, da comunidade fechada dele. Que, diga-se de passagem, de tudo que eu já aprendi na vida, foram os conhecimentos mais relevantes, tá? E olha, eu tô lendo, ó, isso daqui foi... É, não, tem livro que eu já li há mais de um ano atrás, mas... Eu tô lendo pra caramba, cara, eu tô estudando, tô dedicando minha vida ao estudo. E de tudo que eu já aprendi, as coisas mais impressionantes foram com o Jaysson Rosa, tá? Eu tenho quase certeza que esse é o nome correto dele, Jaysson Rosa. Mas, enfim, então eu tô dizendo isso aqui pra vocês, pra afirmar, no fim das contas, que o Real Digital é uma ferramenta de controle. É uma ferramenta... Eu acabei estendendo por pontos que, né... Desculpa, peço perdão aí pra vocês, mas... O Real Digital, ele é uma ferramenta que vai ser utilizada para o nosso controle. E como dizia o Jaysson Rosa, então, como diz, aliás, o mundo, ele vai ser dividido em dez blocos. Então a gente tem o bloco da América Latina, a tendência é que realmente haja uma moeda única para a América Latina, para que aqui vire um reino. E, posteriormente, como diz o Alexandre Costa, autor desses livros aqui mais recentes que eu tô lendo, talvez a implementação de um imposto único, oriundo da ONU, de algum órgão a ser criado, e a primeira vez que ele falou isso foi aqui nesse livro, Introdução à Nova Ordem Mundial, é você, através desse imposto único, aí a gente já tem decretada essa nova ordem, porque daí vai ser oficialmente quando a gente vai dever obrigações e esclarecimentos a alguém, a um órgão diretamente. E essa taxa pode ser, e muito provavelmente virá de algo relacionado à ecologia, a clima, camada de ozono, alguma coisa relacionada a essa onda verde, que tenta convencer o ser humano de que ele não é tão importante assim diante do mundo, que os animais são muito mais importantes, de que é melhor que você tenha o mundo funcionando sem a ausência do ser humano, e pra isso vamos reduzir a população, e óbvio, reduzindo a população, por consequência, você vai ter uma maior facilidade para que haja o controle populacional. Eles só não podem reduzir de forma extrema, porque ainda assim precisam de mão de obra. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Bora lá. Tchau, tchau.